Eu sempre falo aqui sobre os anos em que eu trabalhei com coisas que eu não gostava Com coisas que não me traziam felicidade, não me traziam satisfação Tanto os anos antes de trabalhar com filmmaking Até depois, quando eu abri minha agência e de fato descobri que não era aquilo que eu queria fazer Que não era aquilo que me deixava feliz de verdade, não era o meu sonho que eu estava alimentando ali Eu sempre falo sobre isso, sempre falo que quando eu finalmente mudei, me encontrei, tudo começou a caminhar melhor Mas tem uma coisa que eu não falo, que eu raramente falo E é uma coisa que foi crucial pra mim, pra finalmente chegar e tomar a decisão que eu tomei E seguir o caminho que eu estou seguindo hoje E essa coisa crucial que eu aprendi nesses anos, trabalhando em outros lugares Trabalhando com coisas que não me deixavam exatamente feliz O nome disso, o nome dessa coisa que eu raramente falo é excelência Meu ponto é O que eu aprendi de mais valioso nesses anos Foi que você precisa executar o seu trabalho da melhor maneira possível Não importa a situação, não importa a condição Não importa se você está feliz, se você está triste Se você está sendo bem pago ou mal pago O seu trabalho precisa sempre estar beirando a excelência A sua entrega tem que ser sempre excelente Você tem que sempre buscar o melhor de você Não importa a situação Se você se entrega, se você dá o seu melhor Você faz a sua parte Você cria o seu conceito, você cria a sua identidade E outras pessoas vão perceber quem é você Do que você é feito E que tipo de trabalho, que tipo de pessoa você é O que acontece muito com as pessoas é que quando bate essa falta de motivação De você não estar feliz De você não estar numa situação que te agrada Cara, usa isso como aprendizado Usa isso para você evoluir E entender que o diferencial está quando você aparece sem motivação Quando você executa o seu trabalho sem motivação Sem inspiração Quando você consegue ainda assim entregar um trabalho impecável E eu acho que o ponto que aconteceu isso para mim Foi quando eu de fato reparei que eu não tenho que fazer isso pelo meu cliente Que eu não tenho que fazer isso pelo que as pessoas vão achar de mim Eu tenho que fazer isso por mim Eu quero ser assim Eu quero ser um profissional 100% Quero ter uma entrega 100% Quero ter uma performance 100% No processo de entrega No processo de produção para o meu cliente E para a minha vida em geral Então eu acho que esse pensamento é interessante E esse pensamento traz muita coisa positiva É difícil, obviamente É muito fácil virar aqui e falar Você tem que estar sempre sorrindo Mas mesmo sem estar sorrindo Você precisa entregar o seu trabalho O seu melhor do final do dia Isso vai te levar para novos lugares Isso vai te atrair outros tipos de coisas Então se você tem um cliente hoje Que você está trabalhando um pouco insatisfeito Que você fechou um contrato Que inicialmente era um contrato que era importante para você Porque você teve que aceitar Mesmo com um preço meio baixo Mas você está aí trabalhando pra caraca hoje Com esse cliente E já não está te levando a muito lugar nenhum Pensa que quão melhor você for com esse cliente Melhor você vai ser com o próximo Melhor você vai ser com o próximo E aí o próximo já vai ter um perfil diferente Já vai ter um valor diferente Vai ser uma oportunidade melhor Uma oportunidade mais abrangente para o seu negócio Então não importa se é um cliente de um contrato de mil ou dez mil reais O seu trabalho tem que ser o mesmo A sua entrega tem que ser a mesma Claro que com as devidas limitações financeiras É bom lembrar isso Mas em termos de performance Em termos de comportamento profissional e pessoal Você tem que ser sempre o mesmo E sempre buscar a excelência Então a dica que eu queria dar hoje era essa Não pense que você está fazendo pelos outros Pense que você está fazendo por você Então o dia que você colocar isso na sua cabeça Cara, eu vou fazer essa cobertura Eu vou fazer esse trabalho a mais Porque eu sei que eu sou assim Porque eu faço isso Porque eu quero fazer isso Então a mentalidade é essa É fazer por você e não pelos outros Beleza? Inscreva-se no canal Compartilhem o vídeo Deixem comentários Deixem um like Ativem as notificações E lembrem-se Vivam seus sonhos de olhos bem abertos E lembrem-se